Vamos falar de lançamento, vamos falar de novidade, vamos falar do novo Citroën C3. Hatch que finalmente foi apresentado aqui no mercado nacional e conta com até 7 versões e preço inicial de R$ 68.990. Então fica aqui comigo que eu tenho certeza que você vai gostar. Oi pessoal, eu sou a Nicole Santana e esse aqui é o canal do Garage 360. Hoje eu vou te falar um pouquinho de algumas características do novo Citroën C3. Importantíssimo lançamento dentro da montadora francesa que vai iniciar uma nova estratégia da marca aqui para o mercado nacional. Então se você gosta desse tipo de conteúdo eu vou te convidar a se inscrever no nosso canal caso ainda não seja inscrito e ativar o sininho de notificação que está aqui embaixo. Assim sempre que tiver vídeo novo você vai ficar sabendo. O novo C3 é o primeiro modelo de uma família de 3 carros que serão desenvolvidos e fabricados na América do Sul. Ao todo são 7 versões com motorização 1.0 e 1.6, além do câmbio manual ou automático. Sobre os preços o hatch tem valor inicial de R$ 68.990 e pode chegar a R$ 97.990. A versão inicial é a Live que tem preço de R$ 68.990 e em seguida vem a Live Pack 1.0 com preço de R$ 74.990. A terceira versão disponível é a Fuel 1.0 que tem preço de R$ 78.990. A mesma versão pode ser vendida com motor 1.6, nesse caso o preço é de R$ 86.990. A versão Fuel Pack 1.6 com câmbio automático tem preço de R$ 93.990. Por fim, as versões topo de linha 1.0 First Edition tem preço de R$ 83.990. E a First Edition com câmbio automático e motor 1.6 preço de R$ 97.990. O modelo oferece excelente altura livre do solo e posição de dirigir que valoriza o conforto. O carro também tem atributos de um hatchback aliado a características de SUV, como alto nível de qualidade e conectividade. O novo C3 é o início de uma nova era para a marca e isso fica claro ao primeiro olhar. A atitude de SUV se apresenta com um design que transmite robustez e força sem ser agressivo, com linhas verticais e vincos pronunciados ao longo de toda a carroceria. A dianteira carrega o para-choque, cuja parte central sempre será na cor preta, aliando força ao estilo ao mesmo tempo em que protege o veículo de pequenos contatos do dia a dia. Abaixo dos faróis ficam as luzes auxiliares de neblina, que podem receber elegantes molduras embelezadoras que ajudam a destacar o design único do novo Citroën C3. Nas laterais, destaque para as barras de teto longitudinais e passando pelos vincos que saem das extremidades da carroceria e levam seu olhar em direção ao centro do modelo. Já a traseira conta com lanternas que integram completamente as linhas do veículo, enquanto carregam uma identidade visual única. Não é só por fora que o novo C3 reúne praticidade, estilo e ousadia. Com 3,98 metros de comprimento e 2,54 metros de entre-eixos, a cabine do novo C3 entrega bom nível de conforto e posição para dirigir elevada. Elementos cromados podem se destacar nas saídas de ar-condicionado laterais verticais, enquanto os difusores centrais permitem uma rápida climatização de todo o interior, graças ao ar-condicionado de série com comandos reunidos em um só conjunto na parte do console. O Citroën Connect Touchscreen 10 polegadas é a central multimídia simples e intuitiva com comandos de configuração, rádio, Bluetooth e integração dos smartphones. Com ela, qualquer um que tiver dentro do C3 pode usar o Android Auto ou Apple CarPlay de forma wireless, ou seja, sem a necessidade de fios. O conjunto pode ser controlado pela tela sensível ao toque ou por comandos integrados ao volante, que sempre serão oferecidos nas versões dotadas do Citroën Connect Touchscreen 10 polegadas. No que diz respeito à capacidade de carga, são 315 litros de volume pelo padrão VDA. O novo C3 chega ao Brasil com duas opções de motorização. A primeira delas é o motor 1.0, que gera 75 cavalos de potência e 10,7 kgfm de torque. O propulsor sempre será oferecido com câmbio manual de 5 marchas. Já a segunda opção é o motor 1.6, de até 120 cavalos de potência e 15,7 kgfm de torque. Nesse caso, ele pode ser ofertado tanto com câmbio manual de 5 marchas ou automático de 6 velocidades. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje então, alguns detalhes aí sobre o novo Citroën C3, é de que chega um total de 7 versões e duas opções de motorização, com preço inicial bem atrativo. Comenta aqui embaixo o que você achou do modelo e claro, eu vejo você na próxima. Até mais!